Neste domingo, um robozinho apaixonado vence o terrível Lorde Coelhão e ganha o amor da linda princesa Mimi. Mas ele tem um grave problema. Ele não tem coração. Espantado com a revelação, o rei decide. Você terá três dias cenouras para encontrar um coração e colocá-lo no peito. Muito triste, nosso amiguinho encontra a ajuda de uma turma da pesada. Turma, nós temos que ajudar o robozinho a encontrar um coração. A princesa e o robô, uma aventura espacial com a turma da Mônica. Neste domingo, quatro da tarde. Estamos lá, turma. E aí, pai, conta o clube. Eu corri três quilômetros. Pelo cheiro da camisa, parece que já foram seis. Os outros sabões apenas encobrem os odores. Gessy Condé Olimp, limpe e remove os odores. Oi, filha. Tô bem, por culpa? Hum, você eu não sei. Mas a camisa, ó, tá zerinho. Gessy, remove sujeira e odores. Está tudo pronto para o grande pega do Motorama da Estrela. Atenção, olha a largada, muita emoção. Passaram pelo salto do arrepio. E o final da prova. Motorama da Estrela. O próximo pega na sua casa. Todo mundo tem um sonho. Um sonho de esmeraldas, de rupi, de brilhantes. Se o seu é ganhar uma joia com uma dessas pedras, a Castan vai premiar você. Escreva contando um sonho que você ainda não realizou. No final, diga qual é a sua pedra prejileta e a melhor história vai ganhar uma joia. Concurso Castan, Rede Monchete, Caixa Postal 22.203 São Paulo. Os nossos sorteios são semanais. Castan, um sonho de produtos para a sua casa. Chegaram as fitas vídeo Chrome Basso. A exclusiva tecnologia Chrome e as fantásticas cores da basso. Todd Michael, Fade. Até quando você vai cometer o pecado de não ouvir esse disco? E aí, em discos, fitas e compact disc CBS. Quem nunca sonhou com um trenzinho? Só quem não foi criança. Realize o sonho que você sempre teve. Ferrorama da Estrela. Acende os faróis e tem som de trem de verdade. Legal! Essa amiga é mesmo um barato. Eu vou saber tudo sobre a morte da Beatriz Segal. E a Xuxa conquistou o Michael Jackson que vem aí. Album de figurinhas da Rita Lee. Amiga, é o melhor show da TV.